Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Só que Paulo não deu detalhes, nós hoje sabemos detalhes, ele falaria assim, hoje, nós os que, aqueles que ficarem até a volta do Senhor, os vivos, que não foram arrebatados antes da grande tribulação, os que ficarem, de modo nenhum, vai preceder os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a sétima trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, descerá dos céus. Quer dizer, vamos chegar até a nuvem, vai tocar a sétima trombeta, daí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele insiste nisso, os que ficarmos, quer dizer, os que não foram arrebatados antes, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui nós aprendemos um princípio, o princípio do arrebatamento. No princípio do arrebatamento, sempre os mortos são arrebatados primeiro, e em seguida os vivos. Então vamos voltar para o arrebatamento dos vencedores. Quando chegar o momento, antes da grande tribulação, quando o Senhor voltar como ladrão na noite, certo? Quando ele vier para arrebatar os vencedores, todos os vencedores que já estão dormindo no Senhor vão ressuscitar. Por exemplo, o irmão Dong vai ressuscitar primeiro. Daí vão começar a subir, e nós, os vencedores, que estamos ali naquela época, vamos subir juntamente com eles. Os que não são vencedores vão ficar para a grande tribulação. Está sabendo? Sempre os mortos primeiro. Por isso que eu falei doutrinariamente da última vez. É o filho varão, depois as primícias. Mas a ordem do arrebatamento é sempre primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos. Os mortos vencedores vão ressuscitar primeiro, depois os vivos vencedores vão se arrebatar junto com eles. E aí depois da grande tribulação, quando só a última trombeta, e nós todos tivermos descido com o Senhor até a nuvem, vai só tocar a sétima trombeta, e os mortos que não foram vencedores, cristãos, vão ressuscitar primeiro, e vão ser arrebatados. E os cristãos que ficarem na grande tribulação, passarem pela grande tribulação, vão ser ressuscitados depois. Entenderam, irmãos? Sempre os mortos e depois os vivos. Daí todos nós vamos estar nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Mas arrebatado para quê? Nós vamos nos encontrar na nuvem para fazer o quê? Para sermos julgados. Na parousia do Senhor é o tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? Quando? No final da grande tribulação, ao toque da sétima trombeta, quando todos os que não foram arrebatados antes vão ser arrebatados. Os mortos primeiro, depois os vivos. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito para o meio do corpo. Esse julgamento não vai ser com relação ao nosso destino eterno. Porque quem recebeu o Senhor Jesus, quem é salvo, é salvo para sempre. Então, nosso destino eterno, todos nós, indistintamente de como nós vivemos hoje, nós vamos estar na nova Jerusalém. Agora, o que Deus quer é galardoar os vencedores. Então, daí, ele vai retribuir a cada um, segundo o bem ou o mal, que tiver feito para o meio do corpo. Então, é por causa das obras. Daí, as obras da justiça, as ações de justiça, os atos de justiça dos santos. Então, nós vamos ser julgados sobre como nós vivemos aqui na Terra hoje. Nós temos azeite nas vasilhas? Nós multiplicamos o nosso talento? Fizemos a vontade do Senhor? É nessa hora que vai acontecer o de alguns, dizendo, Senhor, nós expulsamos muitos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome, profetizamos em teu nome. E eu falo, olha, vocês são meus filhos, sim. Mas eu não conheço vocês. Vocês não fizeram a minha vontade. Devo jogá-los nas trevas onde achou o ranger de dentes. Mas eles vão ser salvos na nova Jerusalém. Ninguém vai perder a salvação. Mas é uma questão aí de galardão ou disciplina. Está certo? Mas para nós que fizemos a vontade do Senhor, o Senhor vai dizer para nós, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É por isso que nós hoje estamos aqui, entre aspas, sacrificando. Na verdade, não tem sacrifício na nossa parte. Quem se sacrificou foi Jesus. De sacrifício jamais falei isso. Não podemos falar de sacrifício. Mas nós queremos rejeitar o mundo, não nos contaminarmos, nos consagramos ao Senhor para buscar o galardão. Logo depois do julgamento, os derrotados vão ser lançados já fora da esfera da glória do Senhor. Nas trevas exteriores. O que é treva exterior? É um lugar fora da presença do Senhor. Sem a luz da glória do Senhor. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro de arrependimento por não ter usado a era da graça para crescer e para dar fruto para o Senhor. E ranger os dentes de raiva de si. Por que eu não escutei? Por que eu não busquei o Senhor? Que é a cerimônia do casamento de Cristo e a igreja. São as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aqui é a esposa coletiva. Mas hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a nossa veste individual. Com as bordaduras. São os atos de justiça. Toda vez que você faz a vontade de Deus, ali é um ponto do bordado. Com fios de ouro. cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Hoje nós estamos nos preparando. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Toda vez que você faz algo que é de acordo com a vontade de Deus, você ganha um ponto no seu bordado, na sua bordadura. Você prepara a sua veste nupcial. Lembra-se de Mateus 22? Ali tinha uma festa do rei, um casamento ali, tudo. Daí o rei saiu para ver os convidados. De repente encontrou um dos convidados que não tinha a veste nupcial. Não vai ter penetra nessa festa. Daí o rei pergunta para ele, amigo, como é que você entrou aqui? Aí mandou atá-lo de mãos e pés e jogá-lo para fora nas trevas exteriores, onde achou o ranger de dentes. Hoje nós estamos preparando a nossa roupa. Você sabe, queridos irmãos, nesse tempo do fim, Deus está fazendo três coisas. Deus está edificando o corpo de Cristo para o seu filho. Deus está preparando a noiva para o seu filho. E Deus está formando o exército para derrotar os seus inimigos. O corpo de Cristo, quando todos os membros funcionam na igreja hoje, o corpo de Cristo é edificado. agora um passo mais profundo é nós somos a noiva de Cristo. O Espírito e a noiva dizem bem. A noiva é o que Deus quer preparar para o seu filho. Aqui está as bodas. Aqui, olha só, bodas, é o casamento. Cadê a noiva hoje? Por que Jesus não voltou? Porque a sua noiva é uma criancinha, ainda uma menininha. Jesus não vai casar com uma menininha. Então nós precisamos crescer. E Deus quer no final formar o seu exército. E irmãos, o incrível é que quem é esse exército? É a esposa do Cordeiro. É a esposa dele. Quem está lutando do lado dele hoje é a noiva. E na batalha final de Ramagedon, quem vai estar lutando do lado do Senhor é a sua esposa. Então nós vamos continuar aqui. Então as bodas do Cordeiro. Geralmente quando tem um casamento, a cerimônia é curtinha. Daí vem a festa. A festa é mais longa. A festa dura algumas horas. A gente come, a gente se alegra com a família, com os amigos ali. E nós na igreja com os irmãos que estão presentes no casamento. O irmão Dong já falou para nós na antiga China a festa de casamento durava semanas. Todo dia tinha banquete. Comia, comia, daí ia para casa dormindo no dia seguinte de mim a comer de novo. É um banquete atrás do outro. O banquete do casamento do Cordeiro, do Senhor, vai durar mil anos, meu irmão. Mil anos. Haja apetite. É mil anos. Uau, que festa que vai ser. É Cristo aparecendo aqui na Terra com os santos. Casou na nuvem, uma cerimônia rápida, daí Cristo já vem casado para a Terra. Vai ser o marido e a esposa. Cristo com o seu exército, que é a sua noiva vindo para a Terra para fazer o quê? Para a batalha de Armagedon. Marido e esposa lutando lado a lado. Aí vão descer, quando chegar na batalha de Armagedon, a esposa vai dizer Jesus, meu querido marido, eu vou lutar junto com você. Jesus falou, não, minha noiva, você só vai assistir, eu não vou deixar minha esposa lutar. daí Jesus vai lançar espalha que sai da sua boca e vai matar um anticristo com o seu exército e o falso profeta com a espada que sai da sua boca. Daí eles vão para Jerusalém e em Jerusalém Jesus vai chamar todos os judeus, todos os israelitas no mundo inteiro e vai julgá-los. Perdão, errei, não é israelitas. Jesus vai juntar todas as nações da terra, todas as nações da terra, lá em Jerusalém, os que não foram mortos na batalha de Armagedon, os que não se juntaram ao anticristo e ao falso profeta para lutarem contra o Senhor e seu exército. Todos os incrédulos vão ser juntados ali em Jerusalém. E, claro, os judeus ele vai juntar também para reinar aqui na terra. O que ele vai fazer com esses incrédulos vai julgá-los e vai separá-los entre cabritos e ovelhas. As ovelhas são aqueles que vão ajudar os crentes judeus durante a grande tribulação que não tem comida nem roupa nem remédio eles vão ajudar. E os cabritos são aqueles que não ajudaram que não vão ajudar mas vão perseguir e vão denunciar. É nesse momento que Jesus vai falar tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber. Não é caridade como alguns aplicam esse versículo pode até ser aplicado para caridade é mais para é para aqueles que o Senhor vai falar como você tratou os meus pequeninos durante a grande tribulação. Eu tive sede eu tive fome você me deu de beber e de comer. E para os cabritos vai dizer eu tive fome você não me deu de comer eu tive sede você não me deu de beber. Daí ele vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos vão ser lançados direto no Lago de Fogo nesse momento quem já está no Lago de Fogo? Eu vou falar para vocês na Batalha de Armagedon quando Cristo derrotar o Anticristo e o Falso Profeta e seus exércitos o Lago de Fogo vai ser inaugurado pelo Anticristo ele ser o primeiro que vai ser lançado no Lago de Fogo em seguida o Falso Profeta depois os exércitos do Anticristo e depois agora os cabritos vão ser todos atirados no Lago de Fogo sem julgamento vão ser direto. E daí o que Cristo vai fazer? Vai juntar todos os o povo de Israel de toda a Terra para reinar sobre as nações aqui na Terra. Então os judeus vão reinar na parte terrenal do Reino Milenar aqui na Terra. E nós e Cristo nós vamos reinar na parte celestial. Assim como hoje os principados e potestades dominam os áreas exercendo uma influência maligna sobre os homens. Nós vamos estar na área região celestial suprindo exercendo uma influência de vida do Espírito suprindo todas as pessoas que vivem aqui na Terra. Então irmãos aí terminou a parousia do Senhor e se estabeleceu o Reino Milenar. a parousia do Senhor